O Hospital de Caridade de Erechim, que atualmente é um dos hospitais de referência na saúde materno e infantil do interior do estado, adquiriu no último mês um moderno equipamento de ultrassonografia 4D. Criado pela empresa GE, o aparelho batizado de Voluson capta imagens tridimensionais em tempo real, permitindo a visualização mais nítida da anatomia humana e fetal. Para o médico radiologista Paulo Fernando da Silva, que esteve nos estúdios da TV Bom Dia, explicando um pouco mais sobre o aparelho, o exame 4D é um aliado, principalmente das gestantes, que conseguem ver imagens detalhadas da fisionomia do bebê, como o formato do nariz, rosto, boca e até mesmo sexo. Esse aparelho, a grande novidade, é fazer os exames 3D e 4D. É lógico, esse aparelho faz toda a parte de obstetrícia, desde o 2D clássico, que é o que não vai ser substituído nunca pelo 3D e 4D. Mas hoje a grande vantagem do 3D e 4D é o pai e a mãe poder visualizar esse bebê de uma forma diferente, de uma forma, sabe, que não real, não é o bebê ali, mas assim, quase real, vamos usar esteiro, e poder visualizar que está tudo bem. Tu conseguir ver o rostinho, tu ver o bebê se movimentando de uma forma quase que real. E isso traz, é que nem eu falei anteriormente, a tranquilidade de ver, porque uma coisa é a gente fazer o exame, pela nossa experiência, a gente está vendo ali, ver o rostinho, ver o bracinho, às vezes para o paciente é difícil de visualizar. Eu me coloco no lugar do paciente porque não é fácil entender uma imagem, visualizar esse bebê. E trazendo essa tecnologia 3D e 4D, se torna mais fácil para o paciente. Tu vê uma satisfação do paciente em conseguir ver, olha, eu estou vendo esse bebê que está bem mesmo. Porque, claro, por mais a gente vai passando todas as informações para o paciente, junto, sempre interligado com o seu obstetra, para tranquilizar a mãe, mas o paciente conseguir visualizar é diferente. A enfermeira do Centro de Diagnóstico por Imagem, no Hospital de Caridade, onde serão realizados os exames, Nádia e Anchini, destacou também a nova estrutura da instituição médica, para atender as gestantes e também os recém-nascidos. O Hospital de Caridade, ao longo dos seus 83 anos de história, investe constantemente em melhorias de estrutura física, acomodações e também na atualização tecnológica. Então, com o passar do tempo, ele foi se consolidando na área materno-infantil, se tornando referência, então, nessa área, que é uma área da saúde que cuida das gestantes, dos bebês, né, e faz todo o acompanhamento. Então, o centro de parto normal do hospital foi todo reestruturado, modernizado, a unidade obstétrica foi toda reestruturada também, para poder proporcionar um conforto maior aos pacientes, às gestantes, à família e aos bebês que estão chegando ao mundo. Foi realizada também a readequação, a modernização do centro cirúrgico. Hoje, o centro cirúrgico do Hospital de Caridade é um dos melhores da região, com cinco salas cirúrgicas, equipe altamente qualificada também para atender aos pacientes. O laboratório de análises clínicas passou por uma ampliação em 80 metros quadrados, foi reformulada a recepção, adquiridos novos equipamentos, e também o centro diagnóstico por imagem. Nós viemos, então, trazer essa novidade, né, o serviço novo, que iniciou agora no mês de novembro, que é o serviço da medicina fetal.